Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rose e hoje a gente vai fazer um vídeo muito, muito legal. É um teste cego que eu vou fazer juntamente com o Mike, que daqui a pouco vai aparecer, tá? Primeiro, deixa eu explicar qual é que é. Eu montei aqui um borde, que não tem nem borde, é só uma pedaleira no chão, que tem vários pedais da Furman, tá? Todos pedais de distorção. Vou mostrar um a um eles pra vocês, tá? Primeiro temos aqui, ó. Primeiro o meu som limpo. Aliás, tem que botar pra gravar. Então, olha só. Esse é o meu timbre sem nenhum pedal. Tá? E agora a gente vai começar, então, com a primeira distorção, que é o Tube Drive. Eles estão com uma regulagem que eu achei que ia ficar legal e pronto. Segundo vai ser o Classic Fuzz. Esse, com certeza, eu vou descobrir. Esse som grave no fuzz, flatulento. Esse aqui a gente nota na hora. Já o Big Fuzz. O som dos anos 70, total, né? Beleza. O Classic 800, que ele tem uma cara mais em C-DC. Ele tá com um pouquinho de drive a mais pra ser em C-DC, mas já é mais minha cara. Eu gosto desse aqui. O Rocking Tub, que é um pedal valvulado da Furman, tá? Mas isso não significa que eu vou descobrir que ele é só ouvindo, não, cara. Na verdade, esse tá mais em C-DC, porque ele tá com menos ganho, né? Beleza. O Metal Drive, que aí, meu amigo? Aí, esse é metal mesmo, né? Ele é um pedal bem scoped. Ele não tem médios. Ele tem muito grave, muito agudo. O Punch Box. Que é muito a minha cara. E o Meat of Tones. E o Meat of Tones. Que ele tem uma característica interessante, muito legal. Mas que eu não sei se eu vou conseguir descobrir num teste cego. Então, pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar a câmera um pouquinho diferente. Vou sentar aqui no lado, com a venda. E o Mike vai trocar os pedais pra mim. Então, cuida. Olha que massa que vai ser essa brincadeira. Não tem uma toquinha? Toquinha? Não tem uma toquinha. Ah, tem droga. Não, calor do caramba. Ah, esse daí? Não, com isso aqui não tem como, cara. Não tem conversa. Imagina. Isso aqui é o fim do mundo. Nossa. Só dá pra ver que tem luz. Mas não... Não, né? Olha, olha, olha. Não, não tem como, cara. Impossível, impossível. É, tá bom. Vamos pro teste cego, então? Senhoras e senhores. Não estou vendo mais nada. Cara, não vai me sacanhar, né? Claro que vai, mas tudo bem. Então, pronto, cara. O que que vamos fazer? Agora tu vai ligar... Para. Eu senti alguma coisa aqui. Tu vai ligar o pedal que tu quiser e eu vou tentar descobrir qual que é, cara. É isso aí. Esse é o teste. Bora lá. Escolhe um. Espera aí, ó. Eu acho que é uma distorção... Eu acho que é o Meet of Tones. É o primeiro, ó? O Meet of Tones? Errou! Qual que era? Clássico. Clássico. Caramba, velho. É um distor... É um drive ainda por cima. Não era nem a distorção. Bora. Outro. Tá. Agora a distorção com poder. Point box. Exato. Ah, garoto! Vai lá. Outro. Esse tá ruim. Esse não funcionou, ó. O que que houve? Não sei. Mas liguei e não funcionou. Então, peraí. Vou tirar a venda, peraí. Vou tirar a venda. O que que tu ligou? Esse aqui. O que que houve, cara? Tu chutou um cabo, alguma coisa? Por que que ele não funcionou? Todo mundo morreu. Deixa eu explicar alguma coisa pra vocês. Ó. Filma esse cabo aqui. Esse cabo é um cabo da Tecneforte, que faz parte da minha pedaleira. Entendeu? Esse cabo, beleza. A Tecneforte não vai dar problema nunca. Aqui, esse cabozinho sem vergonha, esses cabinhos que vão de um pedal pro outro, não são da Tecneforte, são os cabinhos que eu achei que eu não quis desmontar a minha pedaleira. Por isso, tá dando pau. Não é a Tecneforte, dá pau. É isso aí. É a vida. Bora lá. Continuando o teste cego, então. Vamos lá. Tá funcionando agora. Vai. Liga. Tá cego? Tô cego. Tô cego, tá cego. Bem pouco drive. Mas é o valvulado? É o rocking tub? A resposta sexta é essa. Ah, garoto! Olha ali. Pô, que eu sabia que ia matar. Bora. Mais um. Cara, é o Classic 800? Errou! Putz, qual que era? Tube Drive. Tube Drive. Beleza. Eles estão na mesma onda, tudo bem. Esse ele vai matar. Vai. Esse é o... Esse é o preto que tem as espadas cruzadas. Esqueci o nome do pedal, cara. Como é que é o nome do pedal? Metal Drive. Metal Drive. É isso aí, tá. Mas tudo bem. Eu sabia. Sabia que era ele, tá? Não tem como. Imagina. Bora, mais um. Esse é o Fuzz. É o Big Fuzz. É isso? Ah, garodão. Fuzz fica mais fácil mesmo. Vai lá. Bora. O pedal que tem distorção. Ele é um pouquinho... Ele dá uma comprimidinha, que eu gosto. Mais limpa. É o Myth of Tones. Acertou. Ah, garoto. Cara, eu não acredito. Eu achei que eu ia errar todos, juro. Bora. Vai lá. Ah, Classic Fuzz. Esse aí não tem conversa. Esse é o Fuzz. Esse aí é o Fuzz. Vamos lá. Mais uma rodada. Vai lá. Agora. Vai. Bora lá. Cara, é legal porque tu liga ele e eu começo a tocar rápido. Porque é o Punch Box. Entendeu? Cara, não é... Não vale. Esse aí é... É que fica fácil de tocar com ele. Tem esses detalhes. Sério, cara. Bora. Mais um. Esse aqui, tu vê, que já fica difícil eu tocar com ele. É um pedal de drive. Ou eu tube drive ou o Classic 800. Mas eu... Tem que botar em um. Classic 800. Errou! Putz. Tube drive. Tube drive. Que droga, cara. Eu não tinha certeza que era o Classic. Tá, bora lá. Vai. Metal drive. Errou! Errei, não. É a MIV. E é qual? MIV. Ah, MIV. Caramba. Tá, tá. Vai mais um? Vamos, vamos. Esse então sim é o Classic 800. Acertou. Ah, garoto. Mais um. Bora lá. Então esse é o Metal Drive. Esse? Esse tu não erra. Ah, não. Esse tá na mão. Tá fácil esse. O Classic Fuzz. Errei. Não é o Classic Fuzz. Ah, não. Então liga o Classic. Desliga ele e liga o Classic Fuzz. Claro. Nossa, não tem nada a ver. Enfim, pronto. Tá feito aqui. Foi feito o teste cego, cara. Nossa, muita luz. Caramba. Enfim. Cara, eu me surpreendi. Eu acertei mais do que eu achei que eu ia acertar. Enfim, senhoras e senhores. Fica aqui o vídeo. Esse vídeo termina aqui. Porém, eu acho o seguinte. Que vai rolar um vídeo especial. Agora, já que a gente tá com tudo isso aqui armado, fica de olho que vai sair, então, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, um vídeo que não é a cópia do vídeo do Alaba... Ah, o cara vai copiar o vídeo do Alaba e ligar todos os pedais disso. Claro que eu não vou copiar o vídeo do Alaba, porque o Alaba ligou cinco pedais de distorção ao mesmo tempo, se não me engano. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito? Caramba. É que eu sou viking, não sei contar. Passou do três, pra mim é tudo oito, tá? Mas, enfim. Eu vou ligar oito pedais juntos no próximo vídeo. Então, fica de olho que isso aqui vai ser lindo. Valeu, galera. Obrigadão, até lá. Valeu, Mike. Obrigado. Tamo junto. E aguardo o vídeo que vem, cara. Vai ser muito... Quer dizer, não é o vídeo que vem, é o da semana que vem. Vai ser muito legal. Valeu! E aguardo o vídeo que vem, é o da semana 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 que vem, é o da